Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Wesley, sejam bem-vindos ao New Gamer, não vou rir, estou vivo Pra dar esse vídeo aqui pra vocês galera, e no vídeo de hoje a gente vai vir aqui num vídeo aqui de comédia Tente não rir, acho muito difícil, mas antes disso tudo, inscreva-se no canal, clique no gostei, certo? Clique no sininho, certo? Que o YouTube abençoado não manda os vídeos para os inscritos, para ninguém, certo? Mas você tem que clicar no sininho, que pelo menos eles estão melhorando um pouco, depois que eles mudaram essa interface toda do YouTube YouTube 2017, que eles estão mudando, certo? 2017, então é isso aí, South American Memes, opção, certo? Já deixei aqui numa metade já, porque, né? Bora lá, vamos embora, então é isso aí, bora clicar aqui no play Aí, achou que podia ir embora sem se despedir? nomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomom tomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomiomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomom Música Música Caralho, maluco é brabo, porra, mano, tu é um guerreiro, se tu vier aqui eu boto do meu lado aqui, sentaram aqui todo o programa aqui pra falar sobre isso aí, porque tu é um cara, é um mito, é um mito! Música Música Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro, tu é forte e tu é forte Música 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 E? 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 E?? Gato... É um menino que dá o cu, ó Bicho piruleta, vira pra cima Olha aí, cuzão gostoso Olha lá, olha o saco do meu Olha lá, olha lá, ai meu Deus Não tô vendo por não Cara aqui do grupo que me enviou Um gemido, um tragedão Todo mundo na minha banda me julgou A coxinha encantou Mas com refrigerante ela me enfeitiçou Mas me engordou, agora de dieta estou Comer comida pesada não me faz bem Sabe de uma coisa? Eu já tô irritado já nessa porra, morô? Porra, eu já tô nervoso pra caralho, morô? Porra, vai tomar no cu, vai se fuder, morô? Vai caralho, morô? Isso tá muito massa, né? Bom dia Bom dia Bom dia Termina com ar Termina com ar Aquela que tá comendo sódio e gordura Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Suco de maracujá! Suco de maracujá! Suco de maracujá! Que eu sou bom! Que eu sou bom! Que eu sou bom! Velho, eu vou te dizer uma coisa Sinceramente É cada merda Merda Que o brasileiro faz O brasileiro faz uma merda dessa Que isso é uma idiotice Sinceramente Tem gente que gosta Eu acho ridículo quem gosta disso Mas isso é uma merda Certo? Uma merda Uma merda, isso é Uma merda Isso é uma merda Mas é brasileiro, né? Fazer o que? O brasileiro é um vagabundo mesmo O brasileiro é um vagabundo Quem não tomou Agora vai tomar Quem não tomou Quem não tomou Quem não tomou Suco de maracujá! Isso demorou, né? Que? Quem não tomou Quando ela mexe Quando ela mexe Quando ela mexe Quando ela mexe Dedo, língua, cu e buceta Dedo, buceta, língua e cu Dedo na língua, língua no dedo Cu na buceta, buceta no cu Dedo na buceta, língua no cu Língua na buceta, dedo no cu Dedo, língua, cu, buceta também Buceta, dedo, 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 dedo Cu e buceta, dedo, língua, cu e buceta Dedo, língua, cu e buceta Dedo, língua, cu e buceta Caralho Tira as caras, tira as caras e pula Ai meu Deus do céu Vai irmão, olha que cuzão gostoso Olha que cuzão gostoso Caralho, olha Puta véi Olha só que cuzão da porra Ah mano Tá tranquilo, tá favorado Tá tranquilo, tá favorado Tá tranquilo, tá favorado Pai, isso não tem como rir não Se pra entrar na balada O homem Paga 40 reais E mulher 20 reais Quanto o Pablo Vittar irá pagar Rapaz, ele Creio eu que ele vai pagar os dois preços Então eu vou terminar o vídeo por aqui Se você gostou, clique em gostei Sejam os vídeos favoritos Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera Se inscreva-se no canal Clique em gostei É isso aí Tchau, tchau Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho